Opa pessoal, beleza? Hoje estarei fazendo o vídeo de perguntas e respostas parte 4 Dessa vez teve perguntas aqui no YouTube e também no Twitter Então né, bora lá começar com o YouTube Tá, a primeira pergunta é do As Aventuras do Urso E ele pergunta, quais são suas metas? Bem, minhas metas são ganhar 200 inscritos talvez, se tornar famosa Conseguir, sinceramente não sei Minhas metas são de conseguir bater 200 inscritos, 500 mil e assim em diante Também de fazer o meu jogo lá, o GlassCV e o YouTube ter sucesso Tá, beleza, agora Aslan, o robô animador Seu personagem se inspirou em quem? Bem, basicamente, eu acho que eu devo ter me inspirado naqueles YouTubers lá, tá ligado? Tipo, o Psycho, o Drawmask Eu acho que o Odd One's Out também, que é um YouTuber americano Eu acho que eu me inspiro no Odd One's Out pra fazer o personagem Um personagem simples Agora bora pro Joãozinho Ele perguntou Quem te inspirou a começar um canal? Olha, eu me inspirei a começar um canal Tipo, em YouTubers como o Psycho, o Drawmask, o Gato Galáctico E um YouTuber americano também, né? Que é tipo, a JD Animations, The Odd One's Out Esses aí, tá ligado? Mas é isso, eu me inspirei nesse cara aí Pra eu decidir começar um canal de animação Porque eu já sabia desenhar um pouco, pelo menos Daí, né? É isso O Pedro perguntou aqui Onde você mora Ahn, tu quer me stalker, mano? Não, tô brincando Tá, eu moro no Rio Grande do Sul Tá, pode fazer a piada do bate Só não vou ficar me zoando por causa disso, hein? Porque senão eu vou encontrar o IP de cada um de vocês e matar cada um, beleza? Tô brincando Mas tá, eu moro em Caxias do Sul No Rio Grande do Sul É, os dois tem Sul Por incrível que pareça Mas é, é isso Bora pras perguntas do Twitter Tá, a primeira pergunta é do Bloopers E ele perguntou Por que existimos? Olha Eu diria que a gente existe Por causa que, né? Como a gente evoluiu De bactérias, né? Daí depois Veio os homo sapiens, etc Eu acho que a gente evoluiu de bactérias Ou talvez de um A gente veio de um ancestral em comum Então, né? A gente meio que não tem muito motivo mesmo pra existir A gente só existiu por causa que, né? Teve uma Uma união entre Um primata Um primata E um ancestral comum Provavelmente Ou algum outro bicho Mas é, é isso Tá, agora O Dinos Perguntou Qual foi sua maior conquista? Acho que uma das maiores conquistas Que eu tive Foi De poder criar um canal aqui, né? Que Tipo Meus inscritos Eu não sei se vocês me adoram Ou gostam de mim Mas tipo A gente tem um canal, tá ligado? De poder interagir com vocês Fazer uns vídeos bem topzeia, tá ligado? E de também Poder ter sido o espermatozoide mais saudável Então, né? Eu consegui Ser o mais saudável Entre trilhões ou bilhões de espermatozoides Irmãos Mas é isso, né? Esse foi o Pergunta e Respostas 4 Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho E até mais